Olá, valentes! Tudo bem com vocês? O Avatar World acabou de anunciar nas suas redes sociais que é amanhã a atualização da nova loja de bebês. Sim, gente, é amanhã, porque eles colocaram próxima atualização e todo mundo sabe que o Avatar World sempre, sempre, sempre atualiza as suas versões nas quintas-feiras. E hoje é quarta-feira, gente! E olha, a gente vai ver agora o vídeo que eles acabaram de lançar nas redes sociais. Vambora! Olha, gente, que coisa mais linda! É uma loja, assim, estilo kawaii, né? Super fofa. E olha, tem esse provador aqui, muito lindo. E eles estão mostrando que vai atualizar só essa parte? Hum, olha só, gente, o vídeo foi super curtinho e agora a gente vai fazer aquela análise, quadro a quadro. Assim, estilo CSI, não sei se vocês me entendem. Bom, aqui, no início da loja, a gente já vê que tem mochila. Olha, gente, que mochila mais legal, né? Super diferente. Tem esses itenzinhos aqui, que eu não sei se são brinquedos ou se são só itens de decoração, mas são muito fofos. Lógico, gente, é uma loja, tem essa caixa registradora, porque eu quero comprar muito. Eu quero comprar demais. Eu quero levar tudo que tem nessa loja. Olha, ó, temos mais brinquedos e esses brinquedos a gente não encontra lá na creche. Seguindo, a gente tem mais uma mochila. Olha, gente, que mochila de passarinho, que coisa mais fofa. É muito lindo. Ó, luminárias. Isso aqui eu não sei o que que é. Não sei se são luminárias, né? Esses bichinhos um em cima do outro. Eu não sei o que que é, mas é muito fofo. A gente continua e aí eles já pulam aqui. Parece que tem um corte, né? Parece que tem alguma coisa ali no meio. E, não sei, isso aqui são várias estantes, várias arárias com lotadas de roupinha. Eu espero que sim. Por favor, Avatar World, a gente tá muito ansioso. Ó, seguindo aqui, a gente tem o provador. E aqui a gente já tem, assim, uma dica, né? Bom, tem roupa, com certeza tem roupa. Porque a gente tem esses suportes pra pendurar roupas de cenourinha aqui. Então, tem roupa. A gente tem esse sofazinho. Essa parte aqui embaixo, onde tem esses coelhinhos, normalmente, nas outras lojas, a gente vê que eles colocam sapatos aqui. Então, eu gostaria muito, muito demais que tivessem sapatinhos lindos, fofinhos, tenizinhos, pras nossas crianças maiores. Porque eu quero trazer o Henrique, assim, comprar muita roupinha aqui pra ele. Aí, a gente tem o espelho, né? Que é um provador. E aqui, eles já cortam mostrando essa área aqui em destaque. Bom, a gente sabe que essa loja, ela tem essa área, né? Essa loja. E tem uma área ali externa, que parece ser um parquinho. E a gente tem locais que eles lançaram, assim, uma parte e ficou outra, né? Esperando pra ser lançada. Como é no caso da escola, que a gente tem o segundo andar, que ainda não abriu. Que pode ser um laboratório, né? Podem ser salas para alunos maiores. A gente tem a creche, gente. Aquela porta do sapinho. Pelo amor de Deus, o que é que tem atrás daquela porta do sapinho? É uma brinquedoteca? É uma... É um local pros bebezinhos, pras criancinhas maiores dormirem. Porque a gente tem bercinho pros bebês. E a gente sabe que criancinha na creche dorme, né? Então, será que lá vai ser um dormitório só pras crianças maiorzinhas? Ai, gente, eu queria muito. Então, a gente sabe que essa parte vai atualizar amanhã. Mas essa parte aqui do lado, que pode ser uma pracinha, né? Pode ser um local, assim, de recriação pras crianças? Hum, eu não sei, não. Pode ser que não venha amanhã. E aí, a gente segue aqui. Olha, só nessa cena, a gente ainda tem muita coisa. Sacolinhas de compras. Compras, compras. Eu quero fazer muitas compras. Essa roupinha, eu nunca vi. Eu acho que é uma roupinha nova, gente. Eu não lembro de ver essa roupinha. Olha, esse brinco aqui é muito fofo. E tem um detalhe nesse brinco. Não sei se vocês repararam. Que é, pra mim, assim, é muito importante. No vídeo onde eu mostrei como pegar todos os brincos e acessórios no Avatar World. Que é esse vídeo aqui. Que ficou muito engraçadinho. Que ficou muito divertido. Ó, vou botar aqui nos cards. Vocês viram que eu tive que mudar o cabelo da Valentina várias vezes. Porque o cabelo que ela usava tampava o brinquinho. Não dá pra ver o brinco. Então, eu tive que mudar até que eu acabei numa última versão. Que eu quase tirei o cabelo todo. Quase deixei lá careca. Mas eu consegui deixar o cabelo assim pra mostrar. E aí, esse cabelinho aqui me chamou a atenção. Porque o brinco tá em cima do cabelo. Vocês tão vendo? Então, quer dizer que, de repente, eu vou poder voltar com o meu cabelinho antigo. Pra eu poder ver o brinquinho. Porque eu já só uso um brinquinho, que é do Pizzania. Que é um promo code. Que eu também vou deixar o vídeo aqui nos cards. Que tem vários kits grátis, muito legais, muito lindos. E um dos pacotes veio um brinco lindo. Que é esse Pizzania. Que veio um brinquinho de pizza e tomatinho muito lindo. E eu tô usando esse brinquinho porque o tomatinho aparece. E eu queria usar outros brincos. Mas o meu cabelo não deixa aparecer. Então, de repente, nessa atualização de amanhã. Além desse novo, né? Desse novo local lindo e maravilhoso. A gente vai ter uma atualização dos brincos, dos acessórios. Porque, gente, é normal. Você ganha um local novo. E aí, você sai mexendo no Avatar World. E você descobre gestos novos. Roupinhas novas. Então, assim. Sempre que atualizar, fica de olho. Dá uma olhada no jogo inteiro. Que você pode se surpreender. Então, agora. Voltando aqui pra minha casa. Gente. Nessa ansiedade toda, né? De loja de bebês. Ai, meu Deus. Eu não consigo esperar. Eu quero ver logo como é que vai ser essa loja. A gente criou a nossa própria loja. A gente pegou a casa grátis. E no primeiro andar. A gente criou toda uma loja. De, assim. De acessórios. De brinquedinhos. Brinquedinhos para crianças. Usando só itens grátis. E olha, gente. Se vocês querem saber. Onde eu peguei cada um desses itens. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Que foi a parte 1. Da loja de bebês. Onde eu mostro todos esses itens. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, olha. Vocês conseguem ver. Que dá sim. Pra criar uma loja. Dá pra decorar a casa. Só usando itens grátis. Porque eu só usei itens grátis aqui, gente. Só. Tanto móveis. Quanto os itens. Brinquedinho. Itens de decoração. Só tem coisa grátis. Aí. Pra, né. Deixar essa loja. Tipo assim. Não uma loja. Mas um shopping. Vem cá, Henrique. Que a gente vai mostrar. Como é que ficou o segundo andar. Aqui no segundo andar. Olha, gente. O avatar word de vocês. Tá meio que travando. Depois que eu enchi a minha casa. O negócio ficou assim. Meio tenso. Bom. Voltando aqui. No segundo andar. Eu já fiz um pouco diferente. Eu coloquei só os itens. Que veio no pacote. De quarto de bebê. Quarto de adolescente. Que veio junto com a nova casa. Então aqui a gente tem. Outros móveis. Vocês podem ver que não. Né. Que são móveis diferentes. São móveis lindos. Maravilhosos. Eles estão lá no pacote. Que infelizmente. Né. Avatar word. Veio um preço salgadinho. Né. Como é que a gente vai ficar comprando isso? Tá tão salgado. Mas fica tudo muito lindo. Né. E pra lotar essa loja. Né. Com muitos itens. Aí eu peguei todos os itens de bebês. Que vieram nos outros pacotes do Avatar World. Então aqui tem. Tanto pacote pago. Como pacote baby shower. Como pacote de fantasias. Como no pacote de Halloween. Gente. O pacote de Halloween. É um pacote grátis. Não esqueçam disso. Lá tem muita roupinha. Olha só gente. Vocês conseguem muita roupinha linda. Lá no pacote de Halloween. E foi o que eu fiz. Eu peguei todos os itens que estavam lá. E até bom gente. Olha. Eu vou deixar aqui nos cards do vídeo. Esse vídeo aqui. A parte 2. E esse vídeo até legal. Pra quem tá na dúvida. Ah. Será que eu compro o pacote? Será que vem itens de bebê? Bom. Dá uma olhada no vídeo. Que você vai ter essa resposta. Só que mesmo pegando todos os itens. Olha. Assim. A minha loja tá linda. Tá cheia de coisas. Mas olha só gente. Não tem roupa pro Henrique. Não tem. Eu só consigo roupinha diferente no pacote de Natal. Tá certo. Que o pacote de Natal é a coisa mais linda do mundo. Olha só. O Henrique fica super lindo. Olha só isso gente. Já fica segurando a roupinha. É muito lindo. Mas não dá pra usar o ano todo roupa de Natal. Né gente. Vão achar assim. Meu Deus. Essa mãe tá doida. Tá botando roupinha de Natal na criança. Nossa. Em pleno carnaval. Em plena páscoa. Não dá né. É por isso que eu tô tão ansiosa pra essa lojinha de amanhã. Porque olha gente. Se tiver roupinhas assim variadas pro Henrique. Gente. Eu não vou. Eu não vou sair de lá com uma sacola não. Eu vou pegar essa caixa que veio aqui junto com a atualização da casa. Vou levar ela vazia. E vou trazer ela lotada gente. Porque vai ficar muito legal. Bom gente. E é com muita ansiedade. Esperando essa grande atualização de amanhã. É que eu encerro o vídeo por aqui. Então deixe seu like. E se inscreva no canal. Pra não perder esse grande lançamento aqui no canal. Gente. Eu vou amar ver essas roupinhas novas. Descobrir os segredos. Porque gente. Se tem local novo. Tem segredo novo. E a gente sabe disso. Então gente. A gente se vê no próximo vídeo. Então foi isso. Um beijo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.